E aí família MK, tranquilidade? Eu sou o Daniel e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Mundo Cão. Galera, hoje na verdade é um vídeozinho de complementação a um vídeo que nós já lançamos. Antes de mais nada, dividi aqui com vocês 10.988 graças a vocês. Estamos chegando pertinho da casa dos 11 mil aí. Muito obrigado. Bom galera, hoje a gente vai complementar um vídeozinho que a gente lançou no dia 18 de fevereiro. É um vídeo sobre coprofagia. Era um assunto extenso e eu acabei na preocupação de não me prolongar demais. Eu condessei tanto o assunto que eu esqueci de colocar algumas observações que eu julgo importantes. Então como a gente sempre fala aqui, isso aqui é o controle não só dos salves, mas de cada vídeo que a gente lança com a data. Então está aqui o vídeo sobre coprofagia, foi no dia 18 de fevereiro e estão aqui os salves que nós mandamos. Bom, o que eu queria só complementar a respeito daquela questão sobre a coprofagia, não sei se a galera acompanhou, mas quem não pôde acompanhar, é só voltar alguns vídeos. E lembrando galera, tem muito vídeo, a gente está com quase 110 a 115 vídeos e a gente tem uma playlist bastante organizada. Então quem quiser dar uma procurada em alguns assuntos, alguns temas específicos, tenho certeza que muita coisa vocês vão achar nessas playlists. Alimentação, saúde, doenças, rotinas, dicas de manutenção do seu cão, vocês com certeza vão achar bastante coisa. Então só para complementar galera, assim, os motivos da coprofagia. Copros, fezes, extrume, fagia é aquele que consome. Então coprofagia é aquele que consome as próprias fezes. É mais para só lembrar o que pode estar causando. Os motivos que levam um cachorro a se tornar um coprofágio. Seriam falta de fibras nos alimentos, a própria falta de alimentação. A falta de fibra faz com que o intestino dele não funcione da maneira correta e agradável ao organismo. Então ele acaba reabsorvendo essas fezes na intenção de fazer o intestino funcionar melhor. Falta de alimentação faz com que ele, para se manter alimentado, se alimente daquilo que ele encontra. E lembrando, esse é um hábito, apesar de raro, normal entre alguns cães. É uma questão de sobrevivência mesmo. Comida em excesso também causa isso. O cachorro que tem muita comida, ele evacua demais. Só que ele se acostuma a ter sempre muita comida. Então no momento que aquela comida acaba, ele come o que ele produz. Porque ele tem sempre muita comida, então ele está sempre comendo muito. Então quando ele começa a comer pouco, ele sente uma necessidade maior de comer novamente. Então é um dos riscos do hábito que algumas pessoas têm de deixar a comida à disposição do seu cão. Dominância do território. Os cães mais dominantes, os cães que não são tão equilibrados, ou que têm esse instinto de guarda, de dominância tão grande, eles têm o hábito de comer as fezes de outros machos. Nesse caso é mais macho para macho. Para justamente eliminar o odor desse outro macho. Por vezes as fezes não são nem feitas, nem nem colocadas naquele local, como demarcação de território. Mas um macho muito dominante, para eliminar o odor do outro macho, ele acaba ingerindo. E aí que é o risco maior da coprofagia. Comer as próprias fezes é um hábito para a gente muito nojento. Mas o grande risco é comer as fezes de um outro animal. Porque o outro animal pode estar doente e transmitir a ele esses parasitas. E uma outra razão que leva o cão a se tornar um coprofágico é para ele evitar o desperdício. Como ele sabe que aquilo vem de um alimento, ele come para evitar o desperdício deste alimento. E como eu tinha comentado também, cães que são muito advertidos quando fazem cocô no lugar errado. O cão, quando filhote, ele precisa dessa tolerância do seu tutor. Porque se ele fica sendo advertido o tempo inteiro enquanto ele faz o cocô no lugar errado, por isso a importância de ensinar o local certo, e nós temos um vídeo sobre isso, ele, para evitar ser repreendido, ele ingere as próprias fezes. Tá bom? Então como é que a gente consegue minimizar ainda mais a coprofagia, além das outras dicas que a gente já passou no vídeo anterior? Não dar bronca quando o cachorro fizer as necessidades no lugar errado. Limpar imediatamente, em que você observar isso, passear bastante com o seu cão, para que ele extravasse as energias. E lembrar, cadelas recém-paridas, elas têm esse hábito da coprofagia, mas não a dela. Ela come as fezes e a urina dos filhotes. Porque as fezes desses filhotes, eles vêm ricos em vitaminas, que vieram do leite da mãe. Então ela acaba limpando as fezes e a urina, para manter primeiro o local seco e limpo e sem odor. Para evitar mosca, rato, barata, seja lá o que for. E para ela absorver os próprios nutrientes. E como eu falei no vídeo anterior, esse processo de lamber o cachorrinho, Às vezes ela lambe o ânus do filhote durante o processo de evacuação. Isso serve de uma massagem e de um estímulo. Então, além de tudo, é uma forma de ela criar esse vínculo com o seu filho. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, para complementar o vídeo anterior sobre coprofagia, que é um tema que eu acho bastante interessante. Não é normal entre os hot violence, mas pode acontecer. Se todos aqueles motivos que eu apresentei no vídeo anterior não forem tratados e atendidos para o seu campo. Tá? Bom, então vamos para o salve de hoje, encerrando o vídeo. Eles vão para o Antônio Munes Mendes Neto, lá de São Luís, no Maranhão. Para o Ivan Campos e para o Rote dele Brutos, lá de Manaus. Para o Júlio Henrique, também de Manaus. Para o Juliano Bogarin. Para o Tiago Pereira, de Recife. E para o Ives, de João Pessoa, na Paraíba. Para essa turma aí, como eu falo, salve demora, mas ele aparece. Tá? E para todo mundo, obrigado pela atenção. Desculpa estar tendo que complementar o vídeo, mas eu não queria deixar, passar isso em branco. Quem puder se inscrever, compartilhar, divulgar, acessar, dar aquele like que a gente precisa tanto. A gente agradece muito. Galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Um beijar no coração de vocês. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.